Oh, ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, ai, ai, ô Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracato É samba de preto velho Samba de preto Mais que nada Um samba como esse é tão legal E você não vai querer Que ele chegue no final Oh, ai, ô Ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, ai, ai, ô Oba, oba, oba